De família humilde, ela chegou em São Paulo ainda adolescente, sozinha, para tentar uma vida melhor. Começou trabalhando como garçonete e em pouco tempo conseguiu comprar o seu primeiro bar. Hoje é dona de seis estabelecimentos em uma mesma rua em São Paulo e ficou conhecida como a rainha da noite paulistana. Hoje a gente vai conversar com a empresária Lília Gonçalves. Oi Lília, muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Me conta então, você chegou em São Paulo ainda muito jovenzinha, como é que foi essa chegada? Eu tive uma longa história até chegar em São Paulo, mas a minha chegada em São Paulo foi muito estranha, porque eu tinha apenas 14 anos de idade e eu saí de casa por causa de uma briguinha com a minha mãe, decidida, sempre fui muito decidida, saí de casa, vim para São Paulo sem lenço, sem documentos, sem profissão, sem saber o que eu ia fazer. E eu tive muita sorte, porque eu cheguei na rodoviária de São Paulo e falei, meu Deus, eu era pequenininha, miudinha, tinha 51 quilos e tinha apenas uma sacolinha com uma muda de roupa, a que eu estava no corpo e mais uma muda de roupa. Falei, não, mas eu vim para vencer, vou trabalhar e quero vencer a custa do meu próprio trabalho. Aí fui andando na rodoviária que era na Duque de Caxias, cheguei até a Avenida Rio Branco, vi uma loja, um bar chamado Sopa Carioca, que tinha muitas meninas trabalhando como garçonete. Falei, isso eu sei fazer, tiro de letra. Cheguei lá e entrei dentro do bar, pedi o emprego para o dono do bar, que era um chinês, por acaso, e ele falou, você é muito novinha, não dá para trabalhar. Falei, mas eu sei trabalhar, pode me colocar aí que eu sei trabalhar. E ele me colocou e eu comecei a trabalhar, a lavar, limpar, arrumar, e com aquela boa vontade de mineira, né, bem? Mineiro tem boa vontade e gosta de trabalhar. E logo eu fui oficializada, empregada, no mesmo dia que eu cheguei em São Paulo. Tá, e daí para o seu primeiro bar, o seu mesmo primeiro negócio, como é que foi? Vi um anúncio, na rua Jaguaribe, número 90, vende-se um bar, um barzinho. Aí fui lá no bar, eram bares pequenininhos, a metade dessa sala, e o dono, por acaso, era um japonês. E eu falei para ele o seguinte, eu não tenho um real, mas eu vou te pagar rigorosamente as prestações. Em quantas prestações você me faz esse bar? Aí ele falou, faço em 76 prestações, que era naquele tempo que você podia comprar em várias prestações, no tempo do João Figueiredo. E ele vendeu. Ele estava tão desesperado para sair do negócio, porque o negócio dele estava muito ruim, e ele me vendeu o barzinho. E esse bar estava um fracasso. E eu consegui transformar esse bar no maior fenômeno de faturamento da rua Jaguaribe. Em pouquíssimo tempo, mas eu fazia os pães de queijo, eu fazia o cafezinho, eu chegava de madrugada, eu fazia tudo, economizava vários funcionários, e eu trabalhava sozinha dentro do bar. E o bar virou um sucesso. Só que esse bar fechava às 6 horas da tarde. Eu falei, imagina, fechar às 6 horas da tarde? Eu vou ficar com quase 12 horas da noite, vou esticar um pouco. Fui esticando até 10 horas da noite, coloquei uma cervejinha, coloquei uma calabrezinha e uns salgadinhos, e o bar foi ficando mais movimentado ainda. Aí o bar começou a ficar até meia-noite, até uma hora da manhã, duas horas da manhã. Por fim, eu estava trabalhando 20 horas por dia naquele bar, e o bar virou um grande sucesso. Bom, foi o primeiro grande sucesso que você teve. E a partir daí, como é que foi que você ficou conseguindo outras casas? Exato. Daí esse bar ficou pequeno. Aí eu comprei um bar maiorzinho na Avenida Angélica, chamado Toca da Angélica. E a Toca da Angélica foi o maior sucesso também, foi um espetáculo. Aí eu lancei umas comidas diferentes lá, um grande sucesso. Ficou pequeno, aí eu comprei uma casa praticamente abandonada na Santa Cecília, que aí eu montei o Birosca, a casa dos artistas. E ali era perto de uma gravadora, chamada RCA, e os artistas todos começaram a me apoiar, começaram a frequentar a casa, e a casa virou logo, imediatamente virou um grande sucesso também. Graças a Deus. E eu inovei bastante na noite, eu coloquei várias... Não existia a garçonete na noite de São Paulo. Então eu coloquei garçonetes, mulheres, meninas, lindas. Inclusive uma delas era a Maitê Proença, que trabalhava comigo lá. Nossa, lindas mesmo, então. A Sônia Lima trabalhava, várias artistas hoje foram garçonetes do Birosca, verdade. E aí virou aquela febre, aquele fenômeno, porque nesta época lugar de mulher era exatamente no tanque ou na cozinha, ou então cuidando do marido dos filhos. Não era lugar de bar, de negócio. Foi uma grande confusão, porque as pessoas não acreditavam que eu estava ali para trabalhar, não acreditavam que as meninas estavam ali para trabalhar, embora elas tivessem de uniformes, todas bonitinhas e tudo mais. Mas impus o respeito, e hoje, graças a Deus, eu tenho esse respeito adquirido no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É, imagina, naquela época, então, ser dona de um negócio, uma mulher ser dona de um negócio já não era uma coisa tão comum, ser dona de um bar... O bar era absurdo. Os desafios eram muitos ali. Tive que brigar muito. Teve muitas pessoas que não acreditavam e tentavam o desrespeito e eu colocava ele no lugarzinho dele. Falava, aqui você vai ter que respeitar. Ou cai fora. Ou sai daqui. Aqui você não fica. Porque ele, sei lá, imagina, mulher num bar trabalhando e queria fazer aquelas gracinhas. Eu nunca aceitei e falei, não, vou impor o respeito. A mulher tem que ser respeitada, a mulher tem que ser liberada desse machismo, dessa coisa horrível que existia contra as mulheres, né? Lugar de mulher no tanque? Não. Lugar de mulher trabalhando, vencendo, lutando. E eu fiz isso desde pequena. Lugar de mulher é onde ela quiser, né, Lilian? Ah, agora sim. Mas naquele tempo era dureza, viu? Era difícil, né? Difícil demais. Eu sei que sim. Porque eu sou uma precursora da emancipação da mulher. Eu fui uma grande obrigadora por isso. Bom, aí você abriu a primeira casa lá em Santa Cecília, a primeira da Rede Birosca. E para as pessoas entenderem, Lilian, que tamanho tem o seu negócio hoje? Quantas casas são? Quantas pessoas você emprega? Hoje a Rede Birosca é uma das maiores redes de bares e restaurantes de uma única dona de São Paulo. Hoje eu tenho seis casas ali no quarteirão. São seis casas que valem por dez, doze, porque são casas enormes. Eu tenho uma casa, por exemplo, que é o maior videoquê da América Latina, que cabe três mil pessoas lá dentro. É um sucesso. Vive lotada. Tem o Sigalavaca, que é uma casa de carnes. Tem o Frango com tudo dentro, que trabalha mais com frango. Tem o Birosca, a casa dos artistas, que é só música sertaneja. Aliás, quem lançou a música sertaneja na noite de São Paulo fui eu. Eu lancei muitas coisas. E o cartão individual foi eu que inventei, porque era uma confusão danada quando as pessoas queriam pagar a conta. E todo mundo tinha bebido e um bebia mais, o outro bebia menos. E virava aquela confusão. E um dia eu inventei um número para cada um. E daí deu certo. Eu falei, vou inventar um cartão individual. E inventei o cartão individual. E hoje é copiado no mundo inteiro. Ah, comando individual em São Paulo, por exemplo. Foi eu que inventei. Que bacana. Mesinhas na calçada também foi uma invenção minha, até por necessidade. A casa, a Birosca começou a lotar tanto, super lotar, que não tinha lugar. Aí um dia chegou um cliente meu, que era muito VIP, que era um cliente chiquérrimo, que gastava muito. E eu não podia perder esse cliente de jeito nenhum. Aí cheguei para ele e falei, Fernando, ele chamava Fernando, era um português. Você não acredita. A última moda no mundo agora são mesinhas na calçada. E eu fiz essa mesa para você. E ele comprou a ideia e foi para a mesa da calçada. E não foi embora. E não foi embora e ficou gastando o tempo inteiro. E depois essas mesinhas na calçada virou a grande febre do país, do Brasil. Depois teve os problemas de adaptação, de legalização. Mas eu consegui legalizar as mesinhas na calçada. E por que no mesmo quarteirão ali? Por que naquela mesma região todas as casas? Olha, você sabe que todos os grandes empresários, os investidores, eles falavam para mim, Lilian, você está ficando louca. Nunca se coloca todos os ovos na mesma cesta. E eu encarei esse desafio. Por quê? Porque eu achava mais fácil administrar ali perto. Eu tinha casas em Pinheiros, em Ponte Pequena, em Vila Madalena, em todos os lugares de São Paulo. Eu falei, não, eu vou... Quando entrou o plano Collor, que todo mundo ficou com 50 reais na conta bancária, eu falei, é hora de resumir tudo e colocar tudo num lugar só onde eu possa administrar pessoalmente, olho no olho, com o meu cliente e com meus funcionários. E foi, assim, um grande desafio. Mas eu montei uma casa para cada tipo de público. Então, deu certo. É um sucesso, gente. Então, na verdade, você diversificou, né? Diversifiquei. Você montou vários negócios, mas eles são bem diferentes um do outro. Muito diferente. Eu tenho casas para adultos, que é o bar do Nelson Gonçalves, que é só para gente de 40 anos para cima. Eu tenho as casas de jovens, por exemplo, que é o vídeo Q. Então, é uma festa. E hoje, eu atendo 80 mil pessoas por mês. Nesse momento, já atendi 120 mil pessoas. Nas casas naquela mesma região? Naquela mesma região, no mesmo quarteirão. E no que você acha que você se diferenciou? Você falou que elas são bem diferentes, uma das outras. Mas existem muitos bares em São Paulo, muitos restaurantes em São Paulo. No que você se diferenciou, você acha, Lilian? Na verdade, a grande diferença que a gente dá é o atendimento ao cliente. O cliente é a pessoa mais importante de um negócio. Ele é a pessoa que manda no meu negócio. Então, os meus funcionários são treinados para atender maravilhosamente bem o cliente, com muito sorriso. E praticamente, eu consigo atendê-los, atender todos os clientes que vão lá. Então, eu estou na rua. Onde chega, eu recebo, levo até a mesa, levo na melhor casa, olho para o cliente, vejo o perfil dele e falo, olha, tem uma casa que você vai gostar. Vamos comigo. Eu levo aqui que eu quero ficar. Fica, já coloco na mesa. Eu faço esse atendimento até hoje. Até hoje. Desde o dia que eu comecei, até hoje eu faço esse atendimento. E as pessoas adoram, eles já chegam me procurando na rua. E isso faz uma grande diferença das outras casas, que você não sabe nem quem é o dono. Então, lá na Rede Birosca, existe uma dona presente. É, falando nisso, eu sei que você está todas as noites nas suas casas. Conta um pouco sobre essa opção que você fez, estar tão próximo assim do seu cliente. Foi uma opção? Foi o que você realmente sempre imaginou como a melhor maneira de administrar o negócio tão perto? Você sabe que isso foi até uma outra criatividade minha. Antigamente, os donos de bares e restaurantes, ninguém sabia quem era, ficava atrás do caixa. Nunca ninguém via. Nunca um dono de restaurante saía do seu lugar para ir cumprimentar um cliente. E essa foi uma invenção minha também, de atender o cliente. O dono e atender o cliente. Até foi por uma necessidade. Quando eu comprei aquele barzinho em 76 prestações, eu tinha que pagar as prestações. Então, eu tinha que atender para economizar de contratar uma garçonete. Então, eu era ótima a garçonete. Vendia muito bem. Aí eu falei, não, vou trabalhar e vou ficar. Esse estilo permaneceu. Esse estilo permaneceu até hoje. Eu faço isso com o maior prazer. E é um espetáculo fazer isso. É maravilhoso você ter o contato com o seu cliente. E ele mesmo falar, olha ali, aquela garçonete não me atendeu bem. Olha, essa comida não estava do jeito que eu queria. E imediatamente você tem o poder de arrumar, de corrigir aquilo que está errado. Olha, você não tem formação acadêmica. Como é que foi que você foi aprendendo a fazer a gestão do seu negócio até chegar nesse nível de fazer tão bem, né? A gestão de seis casas. Como é que foi esse processo? De aprender mesmo noções de administração, de negócio. Verdade. Você sabe que eu até escrevi um livro, 500 Dicas para Novos Empresários. E tem um subtítulo assim, O Jeito Brasileiro de Administrar, de Lílian Gonçalves. Porque, na verdade, foi um jeito que eu criei de administrar. Meu mesmo, sofri muito. Nossa, aprendi muito com todos os erros, com muitos erros, mas não deixando o erro prosseguir. Quando eu vi que estava errando, eu falo, peraí, eu tenho que consertar isso. E imediatamente te consertei. Nunca quebrei, nunca perdi cliente. Pelo contrário, cada dia que passa, a rede cresce mais. Mas você tem que ter essa gana, essa vontade de trabalhar, essa criatividade de seu cliente chegar lá, sempre encontrar uma novidade, sempre encontrar uma pintura diferente, uma casa diferente, um uniforme diferente. Você não pode pensar que você tem que sugar o faturamento da sua casa para o seu uso, para o seu luxo. Você tem que pensar que você tem que deixar sempre um grande capital de giro para que você possa, em qualquer momento de crise ou uma trovoada qualquer administrativa do mundo, você está ali, firme e forte, sem deixar cair. Porque se você não tiver esse capital de giro, esse dinheiro que um dia você possa usar sem o faturamento, você pode quebrar. Você pode perder o seu negócio. Porque você não deixou essa reserva para um momento difícil. E isso você vai aprendendo na prática. Na prática. Na prática. Esse livro é muito importante, 500 dicas, porque eu conto tudo isso. Como escolher um ponto, como escolher os seus funcionários, como escolher quem vai te ajudar, quem vai administrar, quem vai fazer a sua cozinha, como conversar com eles, como escolher o seu contador, porque principalmente o ponto. O ponto é importante. Quanto você vai ter o gasto operacional que você vai ter, se você vai conseguir, manter aquilo, se você não faturar, nos três primeiros meses. Então, você tem que fazer esse cálculo. Esse livro é importante por isso. Porque muitas empresas, principalmente o Brasil, está batendo um recorde de fechar as empresas antes dos seis meses, um ano de vida. Por conta que eles esquecem de fazer essa conta. De deixar um pouquinho de dinheiro para o futuro da casa. Pelo contrário, eles gastam um pouco a mais, ficam devendo e daí não faturam o suficiente. E por isso que eles quebram. Então, das 500 dicas do livro, se você tivesse que deixar alguma mais importante para os pequenos, para quem está começando, qual seria? Não gastar tudo que ele tem. Por exemplo, se ele tiver 20, 50 mil para investir, gasta 40, deixa 10 de stand-by. E de fundo, para um momento complicado, difícil. Porque os primeiros três, quatro meses, os primeiros um ano, é muito difícil. E também o grande problema do novo empresário é, por exemplo, deu certo, faturou. Aí ele pega esse faturamento e vai gastar. Vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento, vai comprar uma roupa bonita. E não pode. Gente, esse dinheiro não é lucro. Esse dinheiro é apenas o faturamento. Você vai ter que repor o seu estoque. Você vai ter que repor, você vai ter que pagar os funcionários, você vai ter que pagar seu aluguel, sua luz, sua água, seu operacional. Eles esquecem disso, repõem. Quando chega a luz, chega a água, chega o aluguel. Eles não têm dinheiro para pagar. É onde os empresários, pequenos empresários quebram. E foi assim com você, foi assim que deu certo. E assim que deu certo. Nunca quebrei. Eu nunca tive tempo para gastar. Trabalhava 20 horas por dia. Ficava sem tempo para gastar. Que ótimo. Mas e aí, os planos para o futuro? O que mais você deseja? Olha, eu acho que estou muito realizada profissionalmente, graças a Deus. Bem realizada. Até porque não cabe muito mais coisa nessas... Trabalha 20 horas, se inventar muito mais coisas, né? É verdade. Hoje a rede tem 400 e tantos imóveis. E eu administro isso também no meu escritório. Eu administro toda a rede de baixo do meu nariz ali. Todas as compras ainda sou eu que faço. Grandes compras, é enorme as nossas compras. Sou eu que faço ainda. Eu acho que você não pode, em nenhum momento, na melhor fase ou na pior fase, abandonar seu negócio. Pensar que o seu gerente vai resolver todos os seus problemas. Eu tenho uma frase que eu brinco, que falo, se gerente fosse bom, seria dono. Não seria gerente. Então, você tem que estar em cima do seu negócio. E hoje, para você ver... Olha, falando de grandes empresários. Roberto Marinho retomou a Rede Globo quando ele viu que balangou um pouquinho a Rede Globo. Silvio Santos, com 84 anos hoje, ele não sai da sua empresa. E são as empresas que vão bem. Você vê até o Bispo Edir Macedo, por exemplo, também toma conta de todas as suas coisas praticamente pessoalmente. Administra, tem milhões de funcionários, mas ele administra pessoalmente, liga para todas as igrejas todos os dias. Silvio Santos não sai do SBT. Então, são as empresas que consolidam, que ficam. São as empresas que os donos estão presentes. É importante. E assim você quer continuar. Se você quiser montar uma empresa para funcionário tomar conta, esquece, querido. Não vai dar certo. E o seu plano é continuar assim, então? Continuar? Muito perto. Muito perto. Enquanto adoro fazer isso. Enquanto eu tiver força, saúde, que é o que Deus mais me deu. Que eu agradeço todos os dias. Essa saúde maravilhosa que Deus viu, que eu trabalho, sou louca. Trabalho 20 horas por dia, durmo duas ou nenhuma. Passo 24, 48, 72 horas sem dormir e continuo firme e forte. E estou aqui. E esse é o meu plano. Continuar da mesma forma que eu estou. Ótimo. Olha, Lilian, parabéns pela sua história, por tudo que você conquistou e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Até uma próxima, viu? Se Deus quiser. Se você gostou dessa entrevista e quiser ver mais entrevistas inspiradoras, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau.